E aí galera, chegamos aqui, tá aí o Saimoso, os moleques já entrou pra dentro aí Aqui já é de esquizão zero Da Yamaha No stand Qual é o duro é achar os caras, liga pro Willey Loja de roupa, amortecedor aqui Os capacete Shoei ali Ali, olha o moleque que tá ali Nossa, velho, aí Toda cromada Tem umas bolinhas ali Qual as bolinhas ali? Que isso, ficou doida demais essa morte corrida Cromada, hein E os capacete Olha o japonês aí Olha, onde é que você colocou? Capacete lá, velho De graça Ah é? De graça? Ah, então vamos pôr um set ali de graça Olha, galera Ah, beleza Ali você guarda o capacete de graça Você vem de moto Aqui, ó Aqui você guarda o capacete de graça Capacete, jaqueta Vamos ver como é que funciona Olá Come on over Let's see here, Mr. Renner, man Hi Oh, you just bought some new boots? No Oh, you want to put them in your bag? Yeah, I do I have to take them off Oh, oh, man Thank you so much Dave Um, this gentleman has 303 or 4th of boots He's dad Celular is loose Obviously you have a system Yes, we do O cartel já tá no bolso And did you want to wear your jacket or check it in? Uh, I want to put it in Yeah So we'll put the jacket down first and protect your beautiful helmet Thank you Joguetinho que o Lee me deu Ela tá guardando na sacolinha ali Ok, and you got the beautiful camera Oh, I see, you got the camera out of it Oh, yeah Okay I'm still learning, I still have envy when I see We have some friends in our chapter and the wife always, that's her job She is the camera Dale Do you Oh, can I put this in I forget Hey, how are you doing? I'm doing well Do you, um, empty this from time to time? Oh, tickets! Oh, tickets! Celularzinha do bolso, carteira Oh, oh, see, those are the new guys Okay So, here you go Take a picture of it 312 312 That's the smartest thing I ever learned People take a picture of their tickets Oh, that's great That's a great idea Bate the photo of the truck I want to hang it on the truck And they took my, they took my thing, I don't know where I like it, but I put my hangover for my thing I don't get it Probably because they want to keep the numbers clean They take a picture of it I know, but they, yeah You need a number? I was coming back Wait just a minute She wants to hang it And they took my number And then it took me, I don't want to hang it Here's a tip Okay, they don't want to hang it Okay, I'll take a picture of it Okay, I'll take a picture of it Okay, I'll take a picture of it It's a hat I'll give my shirt on the back And then it's a hat Cadê os moleque? Ali eles ali Ó o panda tá ali gravando Ó o panda tá gravando Todo mundo gravando O japonês tá gravando aí também Filé hein Tá quanto? 150 dólares É mas esse aqui tá bonito também Mas o capacete tá show O capacete brilhoso eu acho mais bonito Prefuso ser meio apagadinho Não, é Mas o gosto né O gosto é igual Olha esse Capacetão doido Aqui é só A área de acessórios É só o começo galera Agora a gente vai ver as máquinas Aqui uma Suzuki Uma CBR aí Tá falando que são 46 mil motos São roubadas nos Estados Unidos por ano Aqui eles estão vendendo um sistema de De alarme, de segurança né Rastreamento Rastreamento Cortaram a balança dela Cortaram a balança dela Só pra disposição Mas se bem Só pra disposição É certo o cara levou um capote nela aí Mas já tá tudo arranhado Pois é É isso que eu tô falando O cara deve ter levado um capote nela aí Que o motor tá ralado ali E aí Usaram Usaram Colocaram aquela embalagem dela É Pode ter sido também Tá dando uma perca bem total Como é que funciona Como é que funciona Bom, bora aí Cadê o O Saldinho já comprou o dele? Comprou o que? Capacete Sei lá Ele veio comprar o Ele falou que ia comprar Mas Ô Vamos olhar aí primeiro Depois você decide Se vai levar ou não Umas rodas aqui Personalizada Pra Harley Essas motocustom Doideira hein louco Só de boa né Não logo O japonês só no celular ali Tem lugar de comer não Tem 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 uma Praça de alimentação aí Aqui Jaqueta Jaqueta Luva Óculos Tem Ih Aqui tem muita coisa Pra nós ver Aí óculos Aqui luva As Duvas Aqui Corrida As maçanetas Pedaleira 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 Passar marcha É É Manete É Manete Pedaleira Pedal da partida É mais pra moto de cross Eu acho Esses capacete É feio Menino Menino Aí é feio Doide Hihihihi Jaquetes Umas motos aqui É bem clássica Restaurada As motos 1948 1948 Assim 1948 É a nova Hein 75 Já tinha A partida elétrica Mole Cadê Cadê os caras Os caras Estão ficando pra trás Olha a Índia A Índia nova Essa Índia nova ficou doida Quem gosta de moto estilo clássico Assim Eles mantiveram o desenho clássico dela Olha o banquinho Ficou bonita essa moto Índia Skull De correia Sistema de correia Bom de correia Que não faz nem ruído Correia não tem ruído Motor dela Ruído pra que Olha aí Deve ser a barata Deve ser a barata É isso aí galera 10 minutinhos de vídeo A gente se vê no próximo vídeo Beleza? Um abraço